Aê querida, a partir de agora vai começar aquela sequenciazinha do meu mano malvadão 2R Caralho, é o 2R malvadão, puto pra caralho J2R é um cara que... Que esse cara já comeu de buceta, você não bebeu de Coca-Cola na vida Puteiro, é o puteiro aqui do chique Ô munência, ô munência, aquele jitão 7mxá005 Moleque 2R, eles não querem sim E irmão, esse aí é o Mateus Bala, vem com quem vem Saida da facção, vitória na guerra! Toma só peracadão Toma só peracadão Toma só peracadão Tu vai tomar pirocada Tu vai tomar pirocada Tu vai tomar pirocada Lá na teta do martim Lá na teta do martim Pira tua peronela Pira tua peronela Se toca pico com uma grande base Eu já tô na onda Tô de cinco pra caralho Reboçando das tiranhas Com carro bicho importado Todas, todas as armas vindo Quem me pode sofrer Ela é pela TV Toma só peracadão Eu compro ali com uma presa Procura de botaria Dois de quente quando Ela tá pataosia Dois de quente quando Ela tá pataosia Desce de fato 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 Então desce mulher vai Desce de fato E se mim do martim velho Vem se então Aquele cheiro Desce de fato Desce com a peça Com a pererinha Desce de fato Que você já entendido Desce de fato Desce de fato Desce de fato Desce de fato Vem pato 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 Espaço Põe, você tá com calma pra nem straight já uma tação fiam que tá com calma pra pra nem sentir pica, tu daça e pica, tu daça e pica tu daça e pica Tu daça e pica e esse será o muito certo Vem que vem mulher, ele speak velho, ele jeitão, rapaziadinha do Martin, rapaziadinha da Chile em produções, rapaziadinha dos cria, rapaziadinha do bruto E o papai, 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 o pap vai toma bota meu soco de bota toma que tomar esse é o baile do matiz é o baile da putaria bota pica nas novinhas Então bota a pica nas novinhas bota a pica nas novinhas O mano vai botar na checa, checheca, 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 checheca É paulo, cu paulo na xereta Comuneza, amuneza, eles piquem e timim do Martin É sete mixada, o bebê acredita, velho Aqui no baile do martins, vou fuder a noite inteira Vou jogar para o DSR, porque ele é fecha Os R são novadão, novadão aqui do Chile Vem fuder comigo, tome minha chota lá dentro do carro Vixe, gosta de ficar comigo Vem, vem, vem da paz, bandido de design Vem, 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 vem da paz, bandido de design Vem, 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 vem da paz, bandido de design Vem, vem, vem da paz, bandido de design Ah lá, ah lá IAI Vem que vem vem, mutaria até o final Vem que vem vem, mutaria até o final Vem que vem vem, mutaria até o final O mais é que deu um papo, hoje é legal tá consigo Aqui no baile do cine, ela se sentou descortindo Enxá de o tempo, enxá de o tempo Vamos nessa, vamos nessa Quem explica e mulher se solta Chegou o seu momento Aquele jeitão velho Então deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta! A dela tá com batona, tem que ver o que ela faz Fazer pra zota, tá dois velhos, tu não sabe o que ela faz Caralho, vai piranha, vai, 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 vai Ela é de caraí, gata da zona sul Magrinha, empinadinha, lourinha do olho azul Ela senta, ela quica, ela vara de quarto Ela gosta da pegada, velado Então vai, pois é, soca nessa piranha Então vai, pois é, soca nessa piranha As piranha do chile Teste de quatro Teste de quatro O pai da facção O pai da facção Mexa a bunda, vem piranha, se envolve Vai jogando na cara dos cria, famosona no Tik Tok Com o pentão adaptado, tranquilona na minha base Tu pediu, agora toma, vou tirar tua virgindade Aqui no bairro, se joga, vai Se joga, vai Se joga, se joga Fica de fato, fica de fato, fica de fato Valeu rapaz, é a gente da China Pega a bucetinha, pega a bucetinha Dia 4, dia 4 Aquele jeito, se solta, vai Moleque ricardinho, moleque maluquinho Valeu JP Pega a bucetinha, pega a bucetinha 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 No martins eu vou sentar No martins eu vou sentar É ponteiro do 2M Você tá na pica do chefe Você tá na pica do chefe Você tá na pica do chefe Você tá pro de 2M Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safada Tem um capão na minha bunda E até se tocamar Vai de 22R me tratam Eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar Solta mulher vem que vem Eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou tacar na bucetinha, tudo lá dentro Mulher não te importa Solta, 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 solta É uma onda do bimbo que ela vai no palco Deixa ele explicar, velho Aqui no vale do martins Ela vai no palco Ela vai no palco Vale do escadão Vale do escadão Vale do escadão Vale do escadão A safada do escadão Vai tá muito viada Valeu moleque Ed Vem jogando a bunda, vem jogando a bunda Valeu moleque chiquinho Senta e rebola Play de sentir só na checa Toca soca na minha buceta Toca soca na minha buceta Toca soca na minha buceta Ele é bandido Pode ser gostoso Toca soca na minha buceta 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 As famosa marginal Vai pegando uma navinha Te batatando o pau Me chama de marginal Me chama de marginal Me chama de marginal Ele é bandido Então bota 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 Só cá dentro, bota-se, 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 bota-se Pra roubar tudo até o coração Valeu o Pesão, valeu o ML Valeu o último, valeu o GB Pra esse copo de bala com risco Valeu o Tio Marro, pra esse pique Pra esse guerra na água ou na suíte Novia que a putaria, então vai abrir o curvinho Vai, vai, vai abrir o curvinho Vai, vai, vai abrir o curvinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Vai sentar por ladrãozinho Então vai sentar por ladrãozinho Esse dia a chiclete naturalmente vai ficar Pusão, 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 pavadão Trapado Pzê, adopado mantém Pusão, 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 pavadão Tchado, chato, trova, pzê Pusão, 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 pavadão Trapado Pzê, adopado mantém Pusão, 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 pavadão Elas estão vindo de longe Pra sentar por trem Tu quer fuder com o revoado Que é da tropa do mantém Elas estão vindo de longe Pra fuder com o trem Quer fuder com o RTA Cala, mas que moleque doido É hoje que tu fode cá, tropa do mande É hoje que tu fode cá, tropa do mande Quer foder com o lorinho, valeu moleque lindinho Quer foder com o lorinho, valeu moleque mario Mas é dentro do barril do chave O digado, quer da tropa do mande Quer foder com o mano, tiza, quer da tropa do mande Pode, pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode gostar disso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode, vaca, puta Pode, pode, vaca, puta Pode, pode, vaca, puta Pode, pode, vaca, puta Esse ritmo de chiclete na tua mente vai ficar Quero que bota, quero, quero, quero Bota na minha xeréca, caca, caca, caca E aí, irmão, esse aí é o Mateus Bala do YouTube O pai da facção, ele tem vitória na guerra Quero que bota, quero, quero, quero Seja no sigilo, não faz tal Quero que bota, quero, quero, quero Quero que bota, quero, quero, quero Quero que bota, quero, quero, quero Muito louca de maconha que ela fica Na sequência da potação Na sequência da potação Na sequência da potação Pico de pico de pico de pico de pico de pico de pato Tu bota lá dentro Me botas, me botas, me botas Só cá dentro, me botas, me botas Se solta, vai, se solta Fode, fode, foda, fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode F McKlobs declined Foda, 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 foda C .. Uns 5 trades os 4 V Pavaglata Agllata Agllata Eu пов botas Agllata 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 Vem piranha, vem piranha, vem piranha Olha nego Pielo, aquele jeitão vem, é lançamento Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vem piranha Com a tropa deu uma fisk, ela gosta de se envolver Não perde tempo atrás, a tchaca vem aqui pra nós foder Sobe o morro, toma pica, desce o morro toda ardida Basta as sacas, ela não palha, não vê assim Sobe o morro, toma pica, desce o morro toda ardida Vai passar água gelada pra aliviar a chimbica Vai sentar de perna aberta, no ventilador Foi a tropa deu uma gente, na seguinte me deixou Foi a tropa deu uma gente, na seguinte me deixou Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem piranha, 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 vem piranha, vem piranha, vem piranha Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da baba foi nós que lançou Tama as amiguinha que vai dar caô Tama as amiguinha que vai dar caô Me pega de quatro e vem o jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Hoje eu resolvi fazer uma coisa absurda Discuti com a minha mulher e decidi morar na rua Uma semana de tormento Uma mulher me perguntou Me confundiu, não sei com quem Discoçou o seu amor Foi atrás da mendoeira que eu taquei nela bolado Senta por desabrigado As mulher quando tá emprasada gosta de fazer loucura Vem fuder com quem vem mulher Vem fuder com morador de rua Vem fuder com morador de rua Hoje eu vou fuder com você Fode, 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 fode Não vai to mano, não vai to Pode, fode, 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 fode JT do alto, passageiro da vila Ipiranga e aquele jeitão vem que vem, vem que vem Vamo nessa, vamo nessa hein, que eles pi, que eles pi Olha o moleque lá foi o moleque e feijão, passageiro do Brooklyn É fuso e vem que vem Neymar, me bota tudo, vamo fuder no sigilo Pode gostar isso comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo, mas tem que ser no sigilo Olha o moleque do Brooklyn, hoje tu bateu a sua mão O Neymar, o Neymar, o Palmas, o Marginal O pai do palido, o Brooklyn gosta de correr pirim Nem meima não para, não embota com força lá dentro Nem meima não para, não embota com força lá dentro É babo, babo, na tcheca tcheca, hoje você sai do jota É babo, babo, na tcheca tcheca, hoje você sai do jota É chérea que caca, vem, 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 vem É chérea que caca, vem, 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 vem Me chama de papai é saber ver, safadinha enfagar Hoje a cena fica adiant passei com a tua dobra perdi Fala, moleque RD, moleque doido Essa é a posição perfeita de maltratar vagabundo É que ela gosta sim, transa pra ela é até Gosta de brutalidade, sexo selvagem, ô mulher Vai empinar essa bunda grande, de Elisa Sancho 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 Vai de pra eu te penetrar sem pena Pode me, pode me, puta aqui Pode me, pode me, puta aqui Vai empinar essa bunda grande de pelezações Vai de frango e penetra sem pele Aquele speak vem que vem Aquele jeito o rapaz é a gente do Niterói fazenda A gente da roda maconha Meu DH valeu gordão Valeu CL, aquele speak vem É os cria, aquele jeito Aquele jeito o rapaz é a gente do Niterói fazenda 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 Porque eu sou bandido E meu brago na boca é gerente geral Só porque eu sou da profissão perigo Todas elas querem entrar, isso já é normal De foguetão na pista, dando fuga nos bota Pare do Martins, é midi, várias chucabrotas Pra sentar pra tropa, já caô me rota Ela vê o LC e já molha a chota Quer sentar pra tropa, já caô me rota Eu Rodrigo do CN e ela só joga Porque no Martins que rola muito disso Várias maria, fuzil e mar de envolvido Quer sarra no pico, na casa dos amigos Só quer baile de favela pra correr perigo Porque no Martins que rola muito disso Várias maria, fuzil e mar de envolvido Quer sarra no pico, na casa dos amigos Só quer baile de favela pra correr perigo Meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Meia-noite eu sumi, o couro tá comendo Virada de ano, eu catucando Ela gemendo, ela gemendo, ela gemendo Ela gemendo, ela gemendo, ela gemendo, ela gemendo Ela soltando fogo e eu fudendo, fudendo Ela gemendo, fudendo, ela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo É uma noite, nada mais, eu só quero fudir gostoso Vem longe, nem vim sem medo Vem piranha, tem safado Pode um canso comigo, pode rodar, dançar de rodar Chama ela pra fudendo Fode, 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 fode Vai, tô, vai, tá Vem longe, fode, 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 fode Vem lá na guerra Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Tudo vai, tudo vai Vai ser tão quentinha Você está recente, você está recente Você está recente O melhor painel na cidade Vem aqui velho Cidade, cidade, cidade Opa tá avançando no estado Cês já tão ligado O alemão não tenta se não vai tomar A tricia vai colar do lado Nois é embaçado Vara em ser voada não é pra torcinar Me gustando só o risco e caro O poço cheio de bar Ele speak, ele speak Olha o Meirelles Olha o Breno Toledo, aquele jeitão, velho Ele speak, velho Depois da rolé no morro de carro, bicho lacra Piso no cordão de morro e no cabelo disfarçado Arra no pentão de venta de lalatão Olha o moleque, ele seu do escadão! Só que vou na garupa da X100 Joga o rabo, o alto pra quem porta a X100 Vem sentar na minha boca ou na de baseada Depois da rolé no morro de carro, bicho lacra Piso no cordão de morro e no cabelo disfarçado Arra no pentão de venta de lalatão postura Agora é só que vou na garupa da X100 Joga o rabo, o alto pra quem porta a X100 Vem sentar na minha boca ou na de baseada É só tapar, é só tapar, é só tapar Aquele jeitão, é sete mixado, bebê É couro atrás de couro, solta a bolsa, solta Vem que vem, vem! É só tapar, é só tapar, é só tapar É só tapar, é só tapar, é só tapar Fala cabelinho, moleque doido, aquele jeitão Fala lindinho, é só tapar Ela veio por Martins, numa coisa absurda Sua amiga tava no pico, foi tomando o tapa na bunda Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu, moleque 22, Renan Valeu, moleque Kroes Valeu o jogador Maravilhoso, meu rapaz é de andar a Turquia, véi Ela sobe patriciana pra desconta Pra comer puta É a dor que peian a buzeta É a dor que peian a buzeta Vai tão barco, é tão barco É a dor que peian a buzeta Vai tão barco, é um tempo Menincie claro o jeito sensacional Ai você fica molhada Sem esfregação Então vai ficar de quatro É putaria, bebê velho Sentando na pica, sentando na pica 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 Isso então é putaria Isso então vem que vem Valeu Igor, valeu BJ Meus cria, meus cria Só para os americanos, vem que vem Você já vai ler meu cara com essa porra Você passa jogando pra mim Com o bumbum, ela senta na pica Com o bumbum, ela sentou na pica Bota fota 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 Fode direitinho Bota fota 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 Fode direitinho Só caco que você é por força Fica de quatro, vai Tem certeza de coisa não é assim Tem de puta ruiva Atacar porcê tá no chão Você tá no chão Então joga, vai, então joga Encoxa, encoxa, encoxa Encoxa, encoxa, encoxa Se for tua primeira vez Aqui não tá ali no Martins Seu chafreira no Martins Eu te vi da primeira vez Ela busca um topão de lança Fuma um bloco e toma bala Vai, relaxa Relaxa, vai, relaxa Vai, relaxa Encoxa, encoxa, encoxa Também te aviscai Mas vai fora da capital Que rolou a putainha É as dez O zueiro, o baile da China Música Cê tá aqui senta Cê tá aqui senta Então senta, vai Cê tá aqui senta Se solta Se solta Esse aí é o Matheus Parra do Youtube Vai sentando pro bolca-chon E vítoria da guerra Vai sentando pro bolca-chon Vai sentando no hotel Reflexionando pra você Tá na ponta da pica 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 Pegou seu momento, mulher Se solta Se solta Na ponta da pica Na ponta da pica Ele prende a ponta e a tapironca Ele solta a ponta e a tapironca Ele prende a ponta e a tampironca Ele solta a ponta e a robo Te roga de ladinho, faz um quadradinho Vem sensualizando, veste o cocarim Olha, vai ser com cará de salvada e senta na vara Vou santa no cacete Vou santa no cacete Vou santa no cacete Projeitou a rapaziadinha Tocando por aqui Toca na pica do 2R É sete miquiçada, o filho acredita Rapaziada quiser contratar Só chamar lá na China em produção Manos e a mano com ele daquele jeito Maseta minha buceta Maseta minha buceta Maseta minha buceta Ele explica, ele explica, vai De forma Ha, 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 ha É tudo doido Tudo doido Aquele rapaziadinha daquele jeitão, tamo junto Tô 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 Tô